Acabar com os focos do mosquito Aedes aegypti, que transmite a dengue e a febre chikungunya. Sábado foi marcado por mutirões de limpeza e alertas de profissionais de saúde. No dia D de mobilização de combate a dengue e a febre chikungunya, foram realizadas atividades como mutirões de limpeza, panfletagem e abordagens com orientações sobre como evitar as doenças. A professora Rita de Cássia, moradora do Jardim Botânico, a cerca de 20 quilômetros do centro de Brasília, conta que na sua família várias pessoas tiveram dengue e o motivo foi o descuido de um vizinho. Um senhor que mora lá do lado, deixou a casa e a piscina ficou descoberta. E aí a gente descobriu que lá tinha um foco de dengue, do mosquito da dengue. E a pessoa não está nem aí e não sabe o mal que está causando. Para o gerente de vigilância ambiental do governo do Distrito Federal, a informação é a chave para a mudança de comportamento das pessoas. Como 80% dos focos dos mosquitos estão nas residências, a mobilização da população tem um papel fundamental. Se a população, o morador, ele tirar durante um dia da semana, 10 minutos, para estar eliminando toda a água parada que existe na residência, ele quebra o ciclo de reprodução do mosquito, que é de zero a 10 dias. A estudante Amanda, de 8 anos, aprendeu a lição. Se eu ver a água parada, eu vou falar para minha mãe ou para o meu pai, para eles não deixarem a água parada, porque senão atraem mosquitos. O número de casos registrados de dengue caiu 61% de janeiro a 15 de novembro deste ano, em relação ao mesmo período do ano passado. Passou de quase 1 milhão e meio para 566 mil casos registrados. Todas as regiões do país apresentaram redução no número de casos.